Oi, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você não sabe, eu trabalho em escola particular no segmento da educação infantil. E mais ou menos um mês e meio, as aulas retornaram, as aulas presenciais, porque as aulas nunca pararam, na verdade. A gente estava sempre ali, no online, procurando outras estratégias, outros jogos, planejando. Começamos a receber as crianças dois dias da semana por um período bem curto do dia. E isso permanece até os dias de hoje. E eu fiz um vídeo sobre antes dos voltas-aulas, antes dos voltas... antes do voltas-aulas. Eu vou deixar aqui no card para você clicar. E algumas coisas que eu planejei, que eu gostaria de fazer, algumas dicas de voltas-aulas, realmente deram certo. Por exemplo, coisas que a gente faz lá na escola. Que, como eu falei, lá na minha escola. Então, a minha realidade, a estrutura da minha escola. Então, você vai ter que adequar e modificar estratégias ou criar também outras estratégias para a sua escola. Então, as crianças chegam, aí tem uma pessoa que afere a temperatura deles, já tira lá, vê, tá tudo bem? Uhul! Aí, tem um pequeno, bem pequeno corredor, dá alguns passinhos. Já tem aquela limpeza do sapato, quando pisa no tapetinho de álcool. A gente lava, higieniza as mãos, passa o álcool em gel. A criança vai até a sala, troca o sapato. Eu ajudo, troco o sapato, coloco dentro de um saquinho, dentro da bolsa. E aí, a gente coloca um outro sapato que foi higienizado na casa deles. Ou, como é o meu caso, a minha criança tem dois aninhos. Então, a gente fica ou de meia ou descalça, se o dia estiver bem gostoso. Uma coisa que deu muito certo lá na minha escola foi que as professoras colocaram as fotos e os nomes dos alunos, para aqueles que já reconhecem os nomes, pela sala de aula. Então, a criança, quando chega, ela tem uma foto aonde os pertences dela vai ficar, aonde ela vai sentar na hora da roda da conversa, para as escolas bilíngues do Circle Time. Na hora das atividades, ela tem o assento, a cadeira dela, tem o nome dela e tem a foto dela, para ela poder identificar aonde ela vai ficar. Infelizmente, eu não pude fazer isso, porque com a pandemia, muitas famílias resolveram, decidiram tirar as crianças da escola. Eu sei que isso é uma realidade em que muitos professores e muitas escolas passaram. Eu vi escolas sendo fechadas, eu vi professores ficarem assim, sem chão. Então, por causa de toda essa realidade da escolha das famílias de tirarem as crianças da escola, eu fiquei com apenas uma criança na sala. Mas isso não diminui o meu trabalho, então isso eu também tenho certeza que professoras que também estão na minha realidade pensaram nisso, né? A gente ficou um pouco chateada, a gente ficou triste, mas naquele momento que a criança entra na sala, você está entregue de corpo, de alma, de emoções, inteira entregue ali para poder recebê-la com um sorriso, porque não pode ser um abraço. Mas você está ali, entregue no momento. Eu notei muitas coisas positivas, algumas que aconteceram nesse período e eu queria dividir aqui com você. Uma das coisas que eu percebi que todas as professoras também que a gente conversou é que as crianças estavam com muita saudade, muita saudade de ver os outros, de ver o ambiente, o espaço. E essa saudade trouxe valorização para o ambiente. Porque às vezes as crianças, sei lá, empurravam a cadeira com um pouco mais de força, ou não guardavam os brinquedos direito, não tinham cuidado com o ambiente. Como eles ficaram tanto tempo fora, teve uma valorização. Então a minha criança, ela tem dois aninhos, ela entra na sala, ela pega com cuidado os brinquedos, ela quer limpar a mesa com álcool e o Perfex, porque vai que o coronavírus está ali. Então assim, a gente terminou de fazer uma atividade de colagem com papel, ela quer varrer. Não que a gente não fazia isso antes, mas eu percebo um cuidado agora incrível com o ambiente, que talvez antes ele não tinha tanto significado como tem agora. Uma coisa muito positiva também foi o desenvolvimento do autocuidado, que inclusive está até na BNCC. Quando eles chegam, eles sabem já dos procedimentos, que eles têm contato em casa, que eles também assistem na televisão e a gente conversa com eles também o tempo todo. Então, quando eles chegam na escola, eles sabem que precisam lavar a mão. Ao decorrer ao longo do dia, a gente faz vários períodos que a gente para o que a gente está fazendo e vai lavar a mão novamente, tem a hora da troca da máscara, porque a gente ficou um pouquinho... Tem o tempo que a gente está com a máscara, a gente precisa trocar. Até porque quando eles vão embora também, a gente faz essa troca, troca do sapato. Então assim, tem um autocuidado muito maior, desde lavar a mão antes de utilizar o banheiro e depois, que antes a gente não tinha. Então é muito positivo de ver isso. Nós percebemos também que elas estavam ansiosas para aprender. Não é que quando a gente estava fazendo as aulas, apenas através da tela, elas não estavam aprendendo. Houve aprendizado, mas diferente. Elas chegaram tão ansiosas para aprender e tão curiosas, que eu percebi que tudo que eu estava falando, as minhas amigas também, tudo que elas estavam conversando com a criança, uma história que estava recontando, os olhinhos brilhavam mais, a gente até vê que está sorrindo, né? Porque mesmo com a máscara, o sorriso, ele aparece. Então a gente percebeu que com a volta a essas aulas presenciais, veio essa vontade de aprender, essa gratidão de estar no lugar também. Como eu trabalho com crianças bem pequenas, muito pequenas, um dos meus maiores receios era a volta às aulas e a perda do vínculo. A gente demora tanto tempo para fazer a adaptação, para fazer o vínculo. Então quando volto às aulas, não era só o receio meu, das outras também. A gente falou, ai meu Deus, como é que vai ser essa volta? Como é que vai estar isso? A rotina, como é que a gente vai estabelecer a rotina novamente? Como é que vai ser isso? Ai meu Deus! E para a nossa surpresa, o vínculo ainda estava lá. O querer estar junto, o lembrar coisas, não só dessa minha aluna, mas uma das crianças que eu dei aula no ano passado, ela é filha de uma das professoras, ela falou, ah, a teacher Stephanie, ela é pisciana. Então assim, olha o que ela lembrou de quando dei aula para ela no ano passado, é que surgiu essa conversa na casa dela. Mas assim, o vínculo, ele permanece. Eu estava brincando com ela e aí a gente começou a cantar uma música que eu ensinei em fevereiro. E eu falei, gente, ela lembra, ela quer estar ali, a gente dá risada junto, o vínculo, ele está presente. E como o vínculo está presente, a criança confia em você, ela gosta de estar no ambiente, a rotina, ela foi mais fluídica. Não sei explicar. A cada dia eu fui repassando a rotina, olha, a gente vai fazer o cerco e colocando outros procedimentos. A gente vai pegar a almofada para sentar no cerco, vai passar o álcool. Então a rotina, aos pouquinhos, a gente tem colocado no nosso dia a dia. Agora, vamos falar um pouco das coisas que aconteceram, que ainda vai ter outras que podem acontecer também, que não foram tão positivas, mas que são desafios que a gente vai desenvolver. Uma das coisas que a gente notou é que o ambiente da casa, da escola, óbvio que são bem diferentes uns dos outros. A gente está falando de viver em coletivo, com outras vivências, outras pessoas, num outro ambiente. E tem coisas que a gente não pode fazer, que em casa a gente faz. E isso teve um pouco de... Como eu posso dizer? Um impasse. Então o ambiente com limites ainda está sendo um desafio da gente ir colocando, de mostrar como que a escola... Lembra dos nossos combinados? Lembra como que a gente... O que a gente faz, o que a gente não pode fazer? Então assim, eu notei que esse período bem longo, afastado da escola, fez algumas coisas ficarem um pouco adormecidas. Aos pouquinhos a gente vai lembrar as crianças dos nossos combinados, das nossas regrinhas. Já comenta aqui embaixo se você passou por isso, alguma coisa positiva também que você gostaria de relatar. Comenta aqui embaixo. Outra coisa também que aconteceu é que, por exemplo, a minha criança tem dois anos e ela queria ficar sem a máscara por um período. Porque, acho que ela já falou assim, ai ok, eu já entendi, eu não consigo ver o coronavírus e eu não quero ficar agora de máscara, eu quero brincar. E a gente estava fazendo comidinha, então é difícil você fingir que você vai comer e você não consegue nem ver a boca. Então eu concordo com ela até. E aí a gente conversou e ela queria tirar a máscara. Eu falei, olha, a gente precisa usar a máscara. Então, esses momentos você vai ter. Mas utilize esses momentos para você rever o porquê de você estar com a máscara, o que está acontecendo. E aí fazer, o que a gente pode fazer então para brincar de outra forma? Ou você quer trocar de brincadeira, porque no caso dela, ela queria tirar a máscara para poder melhorar a brincadeira ou brincar com um pouco mais de significado, porque ela não estava vendo a parte do corpo. Então, conversa com as suas crianças de como você, se isso acontecer, se ele não quiser utilizar a máscara, de formas para que você possa modificar isso. Uma coisa que também deu certo, eu tenho alguns puppets, alguns bonecos na sala, então a gente colocou tecidos nessa região. Então, ela olhou e falou, ah, ele também está de máscara. Eu falei, yes. Então, todos eles aqui na nossa sala, a gente está de máscara. Então, todo mundo tem que estar de máscara. E claro, nós temos os nossos períodos de correr, de fazer movimentos, que são as atividades extracurriculares, que na verdade elas estão acontecendo com mais frequência do que os outros conteúdos. Então, como fazer o social distance ali? Porque eles estão brincando de esconde-esconde, dá uma esbarrada, eles querem brincar junto, a gente acaba ficando um pouco mais... Eles querem ficar junto, ficou muito tempo separado. Então, como que a gente faz? Uma coisa que a gente tem feito é tentar distrair, colocar, vem aqui, come here, vamos fazer uma outra brincadeira aqui, e fulano faz uma brincadeira aqui e você faz outra ali. Olha o que ele está fazendo, meio que de longe. E a gente também tem utilizado sounds. Dá uma olhadinha aqui no card, tem uma música que a gente tem cantado bastante, que é Let's keep a little distance, some distance, some distance. Let's keep a little distance between you and me. Então, essa música tem ajudado também. Nós precisávamos voltar, tanto quanto as crianças, a gente precisava voltar para o nosso habitat natural. A gente estava com saudade, tanto quanto eles. Aos poucos, com a colaboração da família, da comunidade escolar, eu sinto de verdade que as coisas, que as aulas vão voltar. Só que é voltar com outros procedimentos, é voltar com mais cuidado e com mais atenção. Me conta aqui nos comentários se as suas aulas já voltaram, alguma coisa que você fez que deu certo ou mais ou menos que você está trabalhando, desenvolvendo isso para melhorar. Tá bom? E é isso, gente. Tchau!